O futebol brasileiro, clássicos, em clássico na minha opinião tem favorito, no clássico tem favorito, o que que é clássico? Clássicos são duas potências do futebol, o local, o nacional ou o mundial, o Barcelona e o Real Madrid é clássico, não é clássico? Rio Negro Nacional é clássico? É clássico, Flamengo e Vasco é clássico? É clássico, tem favorito, tem gente, em clássico não tem favorito, para mim clássico tem favorito, clássico, um está melhor do que o outro, então no dia do jogo, o que está melhor, ele é favorito para aquele jogo, clássico é o nome do espetáculo, são duas potências, mas que existe favorito? Existe, o que estiver melhor é favorito, não significa também que favorito ganhe jogo, também não significa isso, então vamos arriscar o placar, começar com o Bobaiano Edson Santos, Corinthians e Palmeiras Edson, Empate, empate, vai daqui para lá, Zezinho Bastos, Curingão seco, seco, não dá sempre seco assim, ainda não dá nada para perder, Roberto Cuesta, Creio que o Corinthians carimba o título com uma vitória em cima do Palmeiras, Carlos Martins, E é uma rodada só de clássico, né? É, e eu aposto na vitória do Palmeiras, porque o Filipão falou que vai ser o clássico da década. É, o Palmeiras é o seguinte, fez um ano horroroso, se o Palmeiras eliminar o Corinthians, eliminar não, tirar o título do Corinthians, e o Vasco vencendo lá o Flamengo, para o Palmeiras é como se fosse um título também, a rivalidade é muito grande em São Paulo, entre o Corinthians e o Palmeiras. Eu vou, está me cheirando aqui um jogo dramático, está me cheirando um empate, vou ficar com um empate. Já veio de lá para cá com o Carlos Martins, São Paulo e Santos. Santos, Santos, Roberto Cuesta, São Paulo, resta dizer aqui se o Santos joga completo ou não em casa. Não, incompleto, que eu tinha que estar se preparando para viajar. É, muito bem. Zézinho Bastos, vai ser fora de São Paulo esse jogo, né? Eu vou no empate. Vai ser Mogi Mirim, Mogi Mirim, S1 Santos, São Paulo, São Paulo, eu vou ficar também com São Paulo. Agora, Edson, vamos daqui para lá. O clássico dos gaúchos, Internacional e Grêmio. É no Beira Rio. É um clássico, tem favorito desse clássico? Olha, favorito sempre teve, mas vou cravar um empate. Empate. Zézinho Bastos. Seco no Inter. Roberto Cuesta. Fico com a necessidade da vitória do Internacional, seu mando de campo e até mesmo o seu melhor momento em relação ao Grêmio. Vai, Carlos Martins. Mais um clássico, né? É. E vai ser no Beira Rio e vai dar Grêmio. Dar Grêmio? Grêmio. Eu vou ficar com o empate de Internacional e Grêmio. Vamos agora, vem de lá, Carlos Martins, Cruzeiro e Atlético Mineiro. Aí o bicho vai pegar. O Atlético pode empurrar o Cruzeiro para a Série B do ano que vem. Mas é um clássico. Nesse aí eu vou cravar um empate. Vai empate. Tem favorito desse clássico, Roberto? Favorito, minha opinião, sim, Valdir. Eu vejo a situação do Atlético mais cômoda. O momento do Cruzeiro não é bom, mas favoritivo, na minha opinião, para o Cruzeiro por todas as circunstâncias do jogo. Zézinho Bastos. Os deuses que passaram pelo Cruzeiro, aqueles estupendos jogadores, vão influenciar muito, seco no Cruzeiro. Como é que é, rapaz? Explica aí que eu não entendi essa. Natal. De seu Lopes. De seu Lopes. Não, mas vão influenciar muito na tradição do time. Palinha. Zézinho, se isso tivesse resultado, o Botafogo com influência de Garrinho. E o Newton Santos. Quarentinha. Bota só o Newton Santos. Rapaz... Mas o Botafogo não precisa. Meu Deus do céu. É Cruzeiro. Tá bom. Edson Santos, vai Edson. Vai, eu vou cravar empate. Empate. É, Cruzeiro e Atlético. Eu vou ficar com o Atlético Mineiro. Eu acho que vai ser um jogo muito nervoso para o Cruzeiro. Ficou só o Cruzeiro. Muito nervoso. Eu vou ficar com o Atlético Mineiro. Bombaiano, Atlético Goianiense e América Mineiro. Esse América de seis jogos, parece que ganhou cinco, né rapaz? É, mas... O América foi gozado. Jogava bem e tal e... Duas coisas antes de passar. E antes, o Botafogo, se tivesse mais umas dez rodadas, eu acho que o Botafogo seria rebaixado pelo futebol que vem jogando. E esse América estaria lá em cima hoje. Deu em todo mundo que é grande e ele bateu. Mas tem um detalhe, eu estava assistindo hoje o Tite, ele falou o seguinte, sobre o América. É que o América jogava sem compromisso. Não, mas isso aí, não existe pergunta sem resposta. Existe mal respondida. Ele deveria respeitar que no dia que ele perdeu, ele tomou um baile e agora quer dizer que não, que foi por isso. Você não pode desmerecer a vitória do adversário, né? E se ele está confundindo bem deitado com vaca. Bem, então Edson é Atlético Goianiense e América Mineiro. É, esse jogo eu vou cravar o Atlético Goianiense. Vai, né? Zezinho Bastos. Eu vou... Vê se tem algum final aqui do Atlético para resolver. É, esse é esse. Um jogo sem importância nenhuma, vai ser um empate. Vai ser um empate? Muito bem. Roberto, eu fico com a vitória do Atlético Goianiense. Carlos Martins. Esse jogo, ele tem importância para o Atlético Goianiense, que ele pode conquistar uma vaga na Sul-Americana. Mas eu vou apostar no rebaixado da América Mineiro. Vai no América. Eu vou ficar com o Atlético Goianiense, o time da casa. Clássico no Paraná. Edson Santos, Atlético do Paraná e Curitiba. Acho que eu vou cravar no Curitiba. Curitiba. Zezinho Bastos. É, o Curitiba vai jogar o Atlético para a segunda divisão. Vai dar Curitiba seco. Vai, né? Será que o Sucupira aqui, pessoal... Muito bem. Vamos lá. Roberto Cuesta. Bom dia, eu vou bancar o Atlético do Paraná, na sua arena e com a necessidade de vencer. Mas depois vão dizer, não, mas quem tem necessidade, todos vencem. Não, mas o Atlético, sim, na situação. Muito bem. Carlos Martins. Esse clássico vai ser outra pedreira, né? Porque o Curitiba ainda existe a chance dele classificar para a Libertadores. E o Atlético não quer ser rebaixado. E nessa daí, eu vou apostar no Atlético Paranaense. Eu vou ficar com Curitiba. Bahia e Ceará. O jogo é no estado de Pituassu. Ninguém conhece a Bahia melhor do que Edson Santos. É, mas o que está rolando lá na Bahia... Estão querendo fazer alguns acertos aí, mas eu não acredito que essa rivalidade de Bahia... Não, o Bahia vence esse jogo. Vence? Vence o Bahia. Por que não vai dar moleza para o Ceará? Então, o Ceará será rebaixado mesmo, né? O Bahia não corre mais risco de rebaixamento. Isso. Vamos lá. É você, Zé Zilbaix. Depois de três décadas, o Bahia vai, com certeza, disputar uma competição internacional. O Bahia vence e vai se classificar para Sul-Americana. Está dentro dessa faixa, se ele ganhar? Está. Ele tem 43 pontos. Só depende dele. Quantos entram na Sul-Americana? Tira o Santos daí. São oito. Oito equipes. Ele faria 46. O Atalho Goinelli se ficaria na frente dele. São oito equipes. É oito na Sul-Americana? Então, ele não entra na Sul-Americana mesmo vencendo. São dez, não. Vamos lá. Roberto Cuesta. Ficou o Bahia. Bahia. Ceará para mim. Carlos Bastins. Empate. Empate. É. Vamos agora para Havaí e Figueirense. Vem contigo, Carlos. Estou, Lodi. Ah, eu fico com... Vou ficar com o Bahia. Lembrar que daqui a pouquinho a produção vai trazer o risco placar da semana passada. Então, vamos lá. Esse é outro clássico. Havaí e Figueirense, sim. Esse é outro clássico da Havaí. É na casa do Figueirense. O Figueirense deu o que tinha de dar. Caiu, caiu e muito dentro de casa. Havaí. Havaí. Zézinho Bastos. Eu acho que o Figueirense vence esse clássico regional. Vou no empate seco, como diz você. Bom, Baiano. Também vou cravar no empate. Já caiu mesmo, não vai suar muito, não. Muito bem. Vamos agora para Botafogo. Botafogo e Fluminense. Ninguém segura mais o Botafogo. Ele está caindo tanto que ninguém consegue segurar o Botafogo. Ô, que é da... Meu Deus do céu. Edson Santos, Botafogo e Fluminense. Olha o que eu botei no Fluminense contra o Vasco e o Fluminense Pedeva. Vou insistir, Fluminense. Vai insistir no Fluminense. Vou. Zézinho Bastos. Quem sabe agora, hein, Mané Garrincha lá de cima, espiritualmente. Especialmente, aqueles que já se foram, né, Zézinho? Os... Quarentinho. Não, aqueles... Aquela dupla, casal 20. É. O casal 20 era do Fluminense. Pois é. Influenciar o resultado. Eles estão vivos, né, eles? Eu acho que... Eu acho que... Você não queria assassinar os dois, não. O jogo é fora do Rio de Janeiro também, viu? Esse jogo. Volta Redonda. Mas o Botafogo está entrando aí na justiça para pedir o jogo. E o Fluminense também está apoiando o Botafogo. Eles querem jogar no Engenhão. Não sei se vão conseguir. Eu sei que a CBF confirmou o Engenhão. O clássico, né? Não, mas o Botafogo e o Fluminense entraram aí no... Com o pedido e o Fluminense deu apoio também, que era jogar lá. Isso falou hoje o Alex Lourenço pela difusora. Mas diga. Eu acho que para terminar uma boa campanha do Botafogo, que começou bem e ter essa queda, vou cravar seco no fogão. Botafogo? Roberto Cuesta. Eu fico com a vitória do Fluminense. Carlos Martins. Eu também fico com a vitória do Botafogo. Eu gostaria, mas acho muito difícil. Vou ficar com o Fluminense. Parece que o Botafogo tem chance da Libertadora, né, Roberto? Tem. Com essa vitória aí. Tem também. Aposto no Botafogo. Esse campeonato está tão... Já, já vou fechar aqui um explicadinho para vocês. É um joguinho fácil agora. Vasco e Flamengo, Edson Santos. Pronto? Está aí uma moleza. Olha, o Flamengo não costuma entregar o jogo, não. Empate. O Flamengo não pode entregar jogo. Se o Flamengo não empatar, ele está fora da Libertadores. É, exatamente. O Flamengo precisa do empate ou vitória. E não existe nenhum momento. O Flamengo e Vasco não gostam de entregar jogo. E os dois querem ganhar até cuspe à distância. É muito bom. Clássico. Não vai entregar, ninguém entrega, não. Vai, Zé. Fala, Zé. Falo assim, Valdir, esse grupo do Vasco já merecia uma placa. Pela determinação, pela superação. E vai superar mais esse clássico, vai dar Vascão na classe. Vai dar Vasco. Roberto Cuesta. É, o Flamengo superou o Internacional na sorte. Eu tenho a impressão que sorte toda a vida é difícil. Eu fico com a vitória do Vasco. Carlos Martins. Eu já não digo nem sorte, Roberto. O zagueiro deu o doce para o Ronaldinho, o Ronaldinho fez o gol. O Vasco, nesse jogo, joga sem o Alain, sem o Juninho e sem o Diego Souza. Mas assim mesmo, dá Vascão. Vasco da Gama. Fechar o bloco, eu vou ficar clássico. Fico no empate. Termina esse bloco e nós voltamos já. No Mundo da Bola. Apoio Italux. Revendedor autorizado da Castrol, em Manaus. Atenção galerinha que está curtindo a programação da TV Cultura Local. Nosso programa já está no ar. Temporada 2011 do programa Fala Aí. Sempre com as melhores escolas. Tem sempre uma DJ nas picapes. As matérias que englobam o universo jovem. Com a presença de especialistas. Pais, por favor, não vamos só proibir, vamos tentar entender os adolescentes. E o melhor som você ouve aqui na telinha da TV Cultura. No Mundo da Bola. Apoio Italux. Revendedor autorizado da Castrol, em Manaus. Muito bem. Então a produção me avisa. Nós temos o arriscando placar da última semana. Vamos colocar... Será que quem acertou e quem errou mais? Vamos ver agora. Eu também lembro que dessa vez eu fiquei só com 10%. Bota na talinha para a gente conferir como é que foi na semana passada. Palmeiras e São Paulo, Carlos Martins. Esse jogo aí dá São Paulo. Eu vou arriscar seco no São Paulo. Empate. Clássico é clássico. Vou acompanhar algum baiano, viu? Santos e Bahia. Continuo com o Santos. Eu acho que vai dar seco Bahia. Vai dar Bahia. Eu vou ficar com o Santos. É Flamengo e Internacional. Eu vou apostar no Internacional. Seco empate. É empate também. Eu vou apostar as fichas no Flamengo. Fluminense e Vasco da Gama. Da Vasco. Eu acho que vai dar flusão na cabeça. Fluminense. Vou ficar com o empate de Fluminense e Vasco da Gama. O Grêmio e Atlético Goianiense. Grêmio. No Atlético Goiás. Eu vou no Grêmio. Eu vou apostar na recuperação do Grêmio também, que levou o Pedro Ceará dentro de casa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?